Assim vieste, fugidia, descuidada. Ó brisa que vindes demorada, Quanto amor incrédulo num desvairo atirado, Afagar-me da lua furtivamente ensolarada, Como um inexprimível sentimento num grito calado, Sinto-vos envolvida numa nota de seda reluzente, Nessa luz ao treva do inerto sonho incandescente, Adormecido peito enquanto a noite floresce, desnudada. Tão natural me pareceu, impressão ora aconteceu, Encontrei-vos devastada, Um ruído semelhante, o sangue estanquei, Com benevolente coração. Se algum dia, última vontade de vós mereceu, Não vos revele mistério, Quando exclamais suplicante. Ó delírio, adianta abrigar verdadeira comoção, Ó brisa que vieste adorada, Fugidia, descuidada. 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 Fugidia, descuidada.